Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após a confusão generalizada ocorrida na Ilha do Retiro no confronto contra o Vasco no último domingo, o Esporte começa a conhecer as consequências determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e infelizmente são sanções duríssimas para o leão. Ainda na terça-feira 18, o STJD anunciou a interdição do estádio da Ilha do Retiro, por conta da invasão de campo de parte da torcida do Esporte, passando a medida a valer de forma imediata. Mas as punições não param por aí. Além da interdição da Ilha, o presidente do STJD, Otávio Noronha, também determinou que o clube pernambucano mande seus jogos de portões fechados, independente do estádio em que mandar seus jogos, e que não tenha direito à carga de ingressos para os seus torcedores quando forem visitantes. Vale destacar que todas as punições citadas ocorrem de forma preventiva. Isso porque o leão ainda será julgado na semana que vem sobre o ocorrido. O leão foi denunciado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, os artigos 205, 211 e 213, e também nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral de Competições da CBF. Com isso, pode ser punido com perda de mando de campo, de uma a dez partidas, multa que varia de 100 a 100 mil reais, e também a perda dos pontos da partidas nas quais ocorreram as invasões. Do lado vascaíno, o STJD também suspendeu preventivamente o meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, por provocarem a torcida do esporte, e arremessarem objetos de volta para a arquibancada, na comemoração do gol de empate cruzmaltino. A suspensão será de 30 dias, porém limitado a duas partidas, por ser a pena mínima prevista no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima. Tchau.